Ele não foi um ciclista qualquer, ele foi um sprinter de altíssima categoria, um sprinter muito forte e que ganhou nove etapas no Tour de França, sete etapas da volta da Espanha e uma etapa do Giro de Itália, entre outras corridas. Mas o que tornou ele muito famoso é que ele era um cara muito interessante para fazer sprint. Os outros ciclistas, inclusive, não gostavam nem de ficar perto dele no sprint, porque ele realmente era meio, digamos assim, meio errático para fazer o sprint. Ele baixava a cabeça, atravessava a pista, fazia cada coisa que era impensável hoje. Hoje ele seria punido em todas as provas.